Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O relator da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraz, conversou com os jornalistas agora há pouco no Palácio do Planalto e a gente vai para lá agora conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente sobre essa conversa. Oi Ney, boa noite. Boa noite Leandro, boa noite a todos. Olha Leandro, o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto a bancada do PSDB no Senado para discutir a reforma trabalhista que já foi aprovada na Câmara e agora tramita no Senado Federal. Também participaram dessa reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o líder do governo no Senado, Romero Juca. Ao final dessa reunião, os senadores Aécio Neves e Ricardo Ferraz conversaram com a imprensa. Ricardo Ferraz é o relator da reforma trabalhista no Senado. O grupo defendeu a aprovação da reforma trabalhista sem alteração, para que não precise mais voltar para a Câmara. No entanto, eles defendem algumas mudanças pontuais. Essas mudanças devem ser feitas por meio de medida provisória. Uma delas, por exemplo, é impor regras para o trabalho insalubre de mulheres gestantes e também daquelas que estão amamentando. Amanhã, os senadores vão fazer uma reunião técnica para definir quais medidas vão receber essas sugestões de mudanças. O relator do projeto, o senador Ricardo Ferraz, defendeu que a contribuição sindical seja facultativa, conforme já foi aprovada pela Câmara. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. E a reforma que moderniza as leis trabalhistas foi apresentada hoje para o plenário do Senado. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou da audiência pública com representantes de centrais sindicais de entidades representativas dos empregadores e senadores. O ministro falou sobre a importância da reforma para consolidar direitos dos trabalhadores, trazer segurança jurídica aos acordos coletivos de trabalho e, principalmente, gerar empregos. Vale lembrar que o projeto de lei que moderniza as relações trabalhistas já passou pela Câmara dos Deputados e está sendo apreciada pelos senadores. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro. Pensar numa legislação moderna que garanta ao trabalhador a proteção dos seus direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição e de segurança jurídica a esse trabalhador e empreendedor. É em nome desses 13 milhões, 14 milhões de brasileiros que não têm o endereço para trabalhar, é que nós precisamos nos unir, aprimorar o texto, construir um texto e dar um texto para o Brasil que dê consolide direitos, dê segurança jurídica e gere empregos. O presidente Michel Temer assinou nesta terça-feira uma medida provisória que permite o parcelamento em até 200 vezes da dívida das prefeituras e estados com a Previdência Social. A medida foi anunciada na abertura da marcha em defesa dos municípios aqui em Brasília. Durante o evento, a Confederação Nacional dos Municípios declarou apoio à reforma do sistema de aposentadorias e pensões. Do encontro com prefeitos de todo o país, o presidente Michel Temer ouviu demandas dos representantes municipais e atendeu um dos principais pleitos. Michel Temer assinou medida provisória que permite o parcelamento das dívidas das prefeituras e dos estados com a Previdência Social. De acordo com o presidente, a medida vai no sentido de promover o fortalecimento e a autonomia dos municípios. O que mais me agrada neste momento é que eu posso assinar essa medida provisória com parcelamento em 200 meses do débito previdenciário. E, convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa e 80% dos juros. Então, é algo também que visa exatamente a este caminho do fortalecimento da federação. O presidente Michel Temer também falou sobre a recuperação da economia e disse que os municípios contribuem com a retomada do crescimento. O presidente lembrou que o país precisa enfrentar outras reformas que terão impacto positivo nos municípios, como a simplificação do sistema de cobrança de impostos. Quando você fala em reforma tributária, é uma coisa que envolve logo uma repactuação federativa. Porque só faz uma reforma tributária ou uma simplificação tributária se você fizer uma repactuação da federação. E isto que nós vamos, naturalmente, tentar fazer ao longo do tempo. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o parcelamento das dívidas vai contribuir com a redução do déficit da Previdência Social e terá impacto imediato na melhora das contas das prefeituras. A dívida de 4 mil municípios é de R$ 75 bilhões. Com isso que foi anunciado aqui, essa dívida, com a diminuição de 80% do juro, que é o que pesa mais a Selic na composição dessa dívida antiga, que vem até agora, vai dar uma diminuição de em torno de R$ 30 bilhões. Na 20ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que tem a participação de mais de 4 mil representantes das prefeituras, as reformas propostas pelo governo também estiveram em pauta. A Confederação Nacional dos Municípios, que organiza o encontro, defendeu a aprovação da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Nós tomamos a decisão de apoiar a reforma da Previdência, baseado em números, em dados concretos, como gestores, respeitando as opiniões divergentes que tem quanto à reforma. A Previdência tem que ser repensada, da forma que o Estado não dá. A gente está observando que tanto a União, como os Estados, como o município, não está comportando essa situação. E brasileiros nascidos em junho, julho e agosto, que têm direito a sacar recursos das contas inativas do FGTS, já podem procurar as agências da Caixa Econômica em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, mais de R$ 1 bilhão estão disponíveis. Nesta terceira rodada de pagamentos, as agências, novamente, estão com um regime especial de atendimento. Nas filas, os cariocas aguardavam ansiosamente para saber o valor do depósito e já faziam planos. Acertar a minha carteira e pagar umas coisas que eu tenho para pagar, umas besteirinhas, coisa pouca, só dá para ir só. Eu vim aqui conferir, ver se tem alguma coisa, né? Vamos ver se eu tenho direito, né? Mas eu acho que eu tenho, que eu trabalhei muitos anos de carteira, sei lá, entendeu? Para Valdecir, mesmo um valor menor alivia o bolso. O que tiver, seja bem-vindo o que tiver aí, né? Enquanto uns quitam as dívidas, outros preferem gastar. Eles têm vindo, feito pesquisa. Até antes mesmo de eles comprarem, eles vêm e fazem a pesquisa. Depois disso, eles vão sim no banco, comentam com a gente, vão no banco, sacam o seu dinheiro e vêm e compram exatamente o que eles pesquisaram. O diretor regional da Caixa Econômica Federal lembra que o saque é para quem trabalhou até o fim de 2015 e foi demitido por justa causa ou pediu demissão. O Estado do Rio, para esse lote, são 1 bilhão e 250 milhões para 715 mil trabalhadores. Nossos empregados estão dando um atendimento especial com bastante atenção ao trabalhador e isso tem feito com que o trabalhador saia satisfeito, né? E que haja um atendimento de qualidade. E para quem não tem dívidas, o plano é usar o dinheiro do fundo para se divertir. Não é uma ideia, para a gente parar ali no busquinho, tomar uma cerveja, essas coisinhas assim, básicas da vida. Dívida não tem. Graças a Deus, não. E se assim como o Roberto, que a gente viu na reportagem, você também tem planos para o dinheiro do FGTS, não precisa correr. Os valores podem ser sacados até o dia 31 de julho. O calendário de saques está relacionado à data de nascimento dos trabalhadores. Os nascidos até agosto já podem procurar o banco. Para saber se tem recursos disponíveis para saque, consulte o site ou ligue para o telefone especial disponibilizado pela Caixa Econômica. Vale lembrar que clientes da Caixa podem autorizar o crédito diretamente em suas contas. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.